O que é o FAPEMIG? A meta principal com este projeto é a de melhorar a qualidade fisiológica e sanitária das sementes produzidas e usadas por esses pequenos agricultores. Dentro desse propósito, objetivou-se avaliar e comparar a qualidade fisiológica e sanitária das sementes usadas pelos agricultores com a qualidade das sementes produzidas pela IPAMIG. Em uma primeira etapa, foram aplicados questionários com mais de 70 agricultores e recolhidas amostras de sementes para avaliação da sua qualidade. Apenas dois agricultores usam sementes comerciais, uma taxa de utilização de 2,8%, bem inferior da brasileira, que já é baixa de 19%. Surpreendentemente, 79% dos agricultores produziram sementes com germinação superior a 80%, mínimo exigido por lei. Entretanto, o vigor das sementes estavam comprometidos. Apenas 19% dos agricultores produziram sementes com vigor e sanidade semelhantes aos das sementes produzidas pela IPAMIG. Outros experimentos estão sendo conduzidos, com o objetivo de comparar os métodos usados pelos agricultores familiares com aqueles recomendados pela pesquisa. Até então, verificamos que, para o cultivo de outono e inverno, época ideal para a produção de sementes, na região, e utilizando-se coleta e debulha manuais, não houve efeito imediato de época de coleta na qualidade fisiológica de sementes de 3 cultivados de feijão. Nessas condições de cultivo, as sementes podem ser colhidas de 77 aos 103 dias após a emergência, sem que haja prejuízo imediato na sua qualidade fisiológica. Apenas deve-se tomar cuidado ou evitar as colheitas mais tardias, devido às perdas de sementes por decência das vagens. Também não houve efeito imediato de métodos de secagem na germinação e vigor das sementes das 3 cultivadas de feijão estudadas. As sementes podem ser cercadas ao sol, por até 10 horas diárias, ou pelo método de estufa de ventilação forçada, com temperaturas de 35 a 50 graus Celsius. Entretanto, na secagem ao sol, deve-se evitar o contato direto da semente com o terreiro de cimento ou lona preta. O ideal é a secagem das sementes sob um telado suspenso. Já na secagem em estufa, o mais importante é monitorar a temperatura da massa de sementes, que não deve ultrapassar os 42 graus Celsius. Voltaremos em um próximo vídeo com novas informações. Obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.